Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Estou aqui muito bem acompanhado dele, que tem que chegar mais para cá, que o Caio está pedindo. Chegue, chegue. Carlos Alberto Ferreira. Você hoje mudou de posição, por que, Carlos Alberto? Não sei, a Miranda que estrategicamente ficou... Ah, tá bom, então tá bom. Ele hoje está à minha direita, Carlos Alberto Ferreira. E à minha esquerda agora, o pessoal deve estar achando estranho, Maria de Fátima Miranda. Para não congelar. Para não congelar. Ela está fugindo do ar-condicionado. E lá na ponta esquerda, João Nogueira. Apesar de ser destro, boa tarde a todos. Então, sejam bem-vindos. Vocês, nossos prezados ouvintes. O nosso Claudinho já está aqui operando ali as carapetas. O Caio no Facebook. E a Leila já está lá postos no telefone. Então, nós hoje estaremos aqui para falar de um tema muito legal, muito especial. Está chegando aí o Natal. Lembramos de Jesus. E o nosso tema é... O tema tem gerado confusão. As pessoas não estão entendendo. Ah, mas eu não sou Deus. O que Jesus quis dizer quando citou lá o Salmo? Vós sois deuses. Hoje nós entenderemos isso. Esse potencial divino que existe dentro de cada um de nós. Então, você que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha no seu radinho de pilha. Através das ondas do ZYJ 462 1400 kHz AM. Você pode participar também. Você está ouvindo pelo rádio, mas você pode ligar para a Rádio Rio de Janeiro. O telefone é 3386 1400. 3386 1400 é o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Você pode também mandar mensagem de texto pelo WhatsApp. No telefone 984867633. 984867633. Também pode acompanhar o nosso programa pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radiorriodejaneiro.am.br Através do site, você pode nos ver e nos ouvir. Você vai lá no menu, canto superior esquerdo. Tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Não precisa de ter aplicativo para ouvir a Rádio Rio de Janeiro pelo celular ou tablet. Basta entrar no site e ir na opção ouça ao vivo. Então é bem simples, bem fácil. Você vai poder ouvir de qualquer lugar do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook. Nós estamos ao vivo pelo Facebook com som e imagem. Então vai lá no Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Aproveite para curtir, comentar sobre o nosso tema de hoje e compartilhar. Sobretudo compartilhar e nos ajudar na divulgação da Rádio Rio de Janeiro. Como eu disse, o nosso tema é Vós sois deuses. Jesus diz isso. E nós vamos tentar entender o que Jesus quis dizer. Para isso, eu vou ler aqui no início uma página do livro Fonte Viva de Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O tópico é o 105. Sois a luz. E ele faz exatamente uma citação que está em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. E o Emmanuel comenta. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão é essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Cristão, sem espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando-o indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo. Exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre. Ajuda e ilumina. Está aí essa bela mensagem do Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que está no livro Fonte Viva. E baseado nesta mensagem e no nosso tema, já vamos trazer aí o Carlos Alberto. Hoje ele começa, já que está aqui à direita. Sabia. Carlos Alberto Ferreira. Vós sois deuses. O que Jesus quis dizer com isso? Bom, ouvintes, nós somos deuses, já disse Jesus. Ou seja, mas eu achei mais interessante, sois a luz. Ou seja, o caminho que nós traçamos, que é o caminho da luz. Então, a dor para aqueles a qual Jesus vem conduzindo as suas vidas, então a dor passa a ser desnecessária. Até mesmo porque a dor aos olhos dos benfeitores espirituais não é um espetáculo que agrada a ninguém. Essa é a pura verdade. Entendeu? Então, essa questão do caminho do Espírito na sua evolução, eis aí a nossa condição de aprendizado nas nossas reencarnações, para que a gente vá tendo a condição de melhora e entendendo o verdadeiro sentido do bem. Que até mesmo os Espíritos disseram a Kardec que o bem consiste no único objetivo da vida. Está lá na questão 860, no bojo da resposta. E essa é uma questão em que a caridade, o trabalho de amor, de bem ao próximo, é realmente aquilo que Paulo já disse no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. O nosso destino consiste no bem ao próximo. Então, acho que a luz, ela se faz mediante a esse caminho que nós tomamos e o qual Jesus é o nosso grande condutor. Vamos ouvir agora a Maria de Fátima Miranda. Ouvimos o Carlos Alberto Ferreira. Maria de Fátima Miranda. Vós sois deuses. Você é uma deusa, Miranda? Olha... O que Jesus quer dizer com isso? Nós temos a deusa Nogueira aqui, hein? Pois é. A missão de Jesus foi nos apresentar o Pai Celestial, não é? E nos despertar os recursos que nós já trazemos e não tínhamos percepções dele para nos potencializar no cumprimento das leis que vão nos fazer unidade com o Pai. Jesus, ele diz assim, eu e o Pai somos um. Quando ele diz eu e o Pai somos um, tem outro momento que ele diz assim, desejo que sejais um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Sou um com o Pai. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Ele é um hífen de luz e veio cumprir essa missão de despertar em nós a potencialidade divina. No capítulo... Aliás, no Evangelho de João tem o colóquio de Jesus com a Samaritana. A Samaritana começa com o pronome Tu, depois passa para Senhor, depois identifica que ele é um profeta. E no final, ela pergunta a Jesus assim, será lícito adorar a Deus aqui na Samaria ou em Jerusalém? Aí Jesus diz, é certo que a salvação vem pelos judeus, mas chegará o dia em que Deus será louvado em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Quando Jesus faz essa revelação à Samaritana, ele está nos mostrando quem nós somos. Nós somos a boa semente da boa árvore. Durante muito tempo, ficamos no condicionamento de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, estudando a doutrina espírita, não compreendemos Deus com a imagem, porque isso é uma ideia de um Deus antropomórfico, com forma humana, já que nós não concebíamos nada fora de nós. Mas, compreendemos com o discurso de Jesus e a Samaritana no que consiste essa semelhança. Então, quando Jesus nos diz depois, vós sois deuses, ele está dizendo assim, Deus é espírito, você também é. Durante muito tempo, através dos deuses da mitologia, da mitologia romana, grega, persa, nórdica, o espírito foi visto como Deus. Mas, depois, se percebia que aquele Deus conversava com o seu povo e dava diretrizes para ele. Então, nós compreendemos que essa confusão de que Deus é espírito e espírito é Deus, não somos deuses na compreensão de que somos competidores do Criador. Jamais chegaremos a esse nível. E o próprio Jesus nos convida a ser de perfeitos, como se perfeito é o Pai Celestial. Mas a nossa perfeição em relação ao Pai Celestial será sempre relativa. A perfeição divina é absoluta, a nossa é relativa. Nós somos deuses, porque somos a boa semente da boa árvore. Agora, ouvimos Maria de Fátima Miranda e vamos ouvir João Nogueira. João, nós percebemos muitos ouvintes ao longo da divulgação do nosso tema de hoje, dizendo que, não, nós não somos deuses, porque havia um entendimento por parte de alguns ouvintes de que, quando Jesus fala, vós sois deuses, como se nós fôssemos também um Deus. E Deus só há um, senão haveria muitos deuses. E aí, o que Jesus, afinal de contas, quis dizer com vós sois deuses? Por que ele foi buscar lá nos salmos essa expressão? É verdade. É no momento em que Jesus está dando uma explicação maravilhosa sobre Deus, a nossa potencialidade, a potencialidade de todos nós para evoluirmos e termos, temos realmente dentro de nós essa centelha divina, essa propensão ao bem, essa possibilidade de atingirmos um nível que a gente nem imagina hoje em dia. Se a gente for, o Roden diz o seguinte, que Deus seria esse que coubesse na cabeça de um homem. E é fantástico isso, porque a gente realmente percebe que não temos capacidade de imaginar. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta se um dia poderemos ver a Deus e a espiritualidade responde o veremos e o compreenderemos quando não mais estivermos, eu estou colocando na segunda pessoa do plural, mudando um pouquinho o livro dos Espíritos para nos incluir, quando não mais estivermos com o Espírito obscurecido pela matéria. Então Jesus está dando uma aula e diz o que a Fátima Miranda acabou de dizer, eu e o Pai somos um. Está lá no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10. E aí os judeus pegaram pedras, apedrejarem. Jesus disse o seguinte, olha, no versículo 32, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejareis? Me apedrejareis, né? Os judeus responderam, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia. Olha só, a forma mais importante que o fundo. Esse é o nosso problema. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Está aí a confusão e que muitos ouvintes também, muitos de nós, nos confundimos com isso. E Jesus responde, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? que está lá no versículo 6º do Salmo 82. E o Gastão, ele tinha uma forma de nos ensinar essa parte que era muito fantástica. Ele dizia o seguinte, Jesus falando para nós, para todos nós, que nós somos deuses, é como se nós pegássemos um caroço de manga e dizer, tu és uma mangueira. ali não é uma mangueira já feita, já executada, digamos assim, já completa, mas é uma mangueira e potencial. É isso que nós temos dentro de nós. A destinação. A destinação, exatamente. E temos tudo dentro de nós para que nós possamos desenvolver, como Vinícius fala, Deus iniciou a obra, cabe a criatura terminá-la. Fala, Miranda. Tem um detalhe, quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, a pergunta é 625. Qual é a resposta mais curta? Qual o Espírito que veio de modelo e guia para o homem da Terra? Jesus. Pois é. No Evangelho de João, quando Jesus vai afirmar aquele eu e o Pai somos um, essa única frase compõe o versículo, o versículo 30. Exatamente. Eu acho que é o versículo mais curto também do Novo Testamento. Eu e o Pai somos um. É isso aí. Já tem gente aqui participando, João, de certa forma, já respondeu isso. O Márcio da Piedade colocou assim, como podemos ser Deus se não temos poder? Não é o caso de sermos Deus. Não é isso, João? É verdade. Complementando aí. Mas nós temos poder. Aí é que está a diferença. Nós temos muitos poderes dentro de nós. Quando Jesus fala assim, vós podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda porque eu vou para o Pai. Olha aí, Marcos da Piedade. Exatamente. Olha que interessante, né? Porque a gente tem um olhar sobre nós mesmos muito negativo. Extremista. Ou 8888. Exatamente. Exatamente. Aí vamos trazer o Carlos Alberto. Por quê? O psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, ele falou sobre o arquétipo da sombra, que representa, segundo a psicologia analítica de Jung, o lado sombrio da nossa personalidade. Então, a gente exalta muito porque sabemos e conhecemos a nossa realidade íntima, esse lado sombra. E isso meio que nos distancia, coloca como algo utópico essa coisa que Jesus nos apresenta do potencial divino que cada um de nós traz. Então, como desenvolver, Carlos Alberto, esse potencial divino que todos nós trazemos dentro de nós? Você já citava logo na sua primeira fala que Jesus fala da questão da luz. Brilhe a vossa luz. Então, nós temos uma luz e essa luz tem que prevalecer sobre essa sombra. Como fazer? É interessante que essa questão do arquétipo que você comenta é devido também aos muitos problemas em que o espírito vem desencadeando através das suas reencarnações. Então, o nosso inconsciente muitas vezes está repleto de uma série de fatores que precisam ser trabalhados. Então, é muito comum nós, agora, na nossa vivência, de repente, a gente tem alguns lampejos de dificuldades do passado que se apresentam no nosso consciente. Entendeu? É como se pegasse no inconsciente e jogasse para o consciente e aí você tem aquele insight, aquilo. Mas o progresso do espírito é quando ele entende que, através do trabalho, através do outro, esse entendimento é que ele pode progredir. é quando nós vamos elevando a nossa condição de espírito na medida em que eu tenho e crio uma empatia com o outro, quando eu auxilio o outro, quando o outro me auxilia e que nós vamos seguindo juntos no caminho de realizações no bem. E aí nós vamos modificando essa... É como se a gente... Nós estamos moldando a nossa a nossa personalidade. A cada reencarnação nós vamos moldando a nossa personalidade para melhor. É como se a gente fosse modificando todas aquelas coisas que estão armazenadas na nossa inconsciência, que carregamos no nosso passado e fôssemos agora criando um espaço vazio para que a gente pudesse colocar coisas boas, coisas mais virtuosas no nosso caminhar. Então esse é o trabalho do espírito. Caminhando assim, não tem como. Você tem que trabalhar, conhecer, meditar sobre aquilo que está conhecendo, sobre aquilo que está chegando e se embrenhar no trabalho com relação ao outro. Maria de Fátima Miranda, como vencer a sombra e deixar brilhar a nossa luz? Nós estávamos refletindo que durante muitos séculos fomos aqueles religiosos que abusamos do poder, rebaixando o outro. Então, primeiro, mantivemos Jesus distante de nós numa cruz. A doutrina espírita nos auxilia a descrucificar Jesus da cruz e da nossa consciência. E ainda temos aquele detalhe da sombra porque enquanto estamos na sombra nós ficamos nos vitimizando. E a doutrina espírita nos tira dessa vitimização e nos coloca como responsáveis da nossa evolução pelos esforços que empreendemos. Então, como é que nós vamos vencer essa sombra? Justamente colocando a potencialidade. Olha, quando ele diz ser de perfeitos como o Pai Celestial é, dentro do nível de imperfeição nosso, nós já conseguimos colocar no mundo em que nós vivemos tecnologias de top de linha. Hoje, ninguém vive mais sem a mídia, sem o computador. O Carlos Alberto sobrevive. Através desses recursos tecnológicos, tem fetos sendo operados e socorridos. Então, imagina no dia em que nós aprendermos a amar essa potencialidade divina como não construirá por fora e o reino dos céus interior vai se apresentar. E aí, João, como vencer a sombra e deixar brilhar a nossa luz? Como nós podemos fazer o nosso ouvinte que está aqui acreditar que dentro de cada um de nós, por mais dificuldades que tenhamos, mais vícios, mais problemas, nós temos essa luz que Jesus fala que está aqui, que precisa brilhar. Carlos Alberto e a Miranda falaram de uma forma assim que uniram na verdade um pensamento fantástico. Quando nós arregaçamos as mangas e vamos ao trabalho, vamos buscar quem precisa, quem necessita, nós primeiro esquecemos ou amortecemos um pouco as dores as nossas dores e os nossos sofrimentos. Começamos a olhar para fora, olhar para o outro, olhar para quem necessita. E muitas vezes nós estamos falando do extremismo. No Apocalipse, lá no capítulo 3, Jesus, já em espírito falando através de um mensageiro a João Evangelista, diz assim, Eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É forte, né? Mas é a realidade. E não é Jesus que vai nos vomitar, não é Deus que nos penaliza, nos castiga. Na verdade, somos nós mesmos. E quando nós não arregaçamos as mangas, não vamos ao trabalho, não buscamos nos esclarecer, aquela advertência, é uma advertência que o Espírito da Verdade faz. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos eis o segundo. É algo que tem que ser levado em conjunto e nós não podemos jamais deixar que a teoria ultrapasse a prática e nós sempre fazemos isso. Nós sempre somos muito mais teóricos do que práticos. Quem foi que falou dizer, vós, vos dizeis espíritas, sede, foi o Eurípides? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, Simeão. Exatamente. Então, vamos ser espíritas. O verdadeiro espírita tem que estudar sim, ele tem que buscar os ensinamentos, mas esses ensinamentos tem que ser a base para esse coração bem formado, para esses sentimentos, para irmos em busca das pessoas que necessitam. Aí, nós vamos fazer brilhar a nossa luz. Ela não vai ficar embaixo do alqueire, mas sim no velador para iluminar todo mundo. O que importa é sabermos que existe em nós esse potencial. Com certeza. Que deve ser, como na parábola do semeador, deve ser cultivado, deve ser regado para que ele possa crescer e dar fruto. Exatamente. Mandar um abraço aqui, muita gente para mandar abraço. A dona Dionete, ela é a avó do Hugo, ouvinte assídua, então um abraço para a dona Dionete, para o Hugo. Daniel França, também está com a gente, né Miranda? a gente tinha mandado um abraço para ele. Ele solicitou um abraço, Daniel. Ganhou logo vários abraços aqui, Daniel. Também o pessoal que está sempre conosco aqui, dona Adalgisa, o Luiz Felipe, a família, a família completa. O Luiz Felipe está no táxi e está ouvindo a gente, então quem estiver com o Luiz Felipe com certeza vai estar ouvindo uma programação maravilhosa. Então um abraço para o Luiz Felipe, para a dona Ângela, sua mãezinha, a Fernanda também que está entrando nessa família. Pathy Figueiredo, Cristal Rangel, Beto Orlando, Shirley do Rosário está aqui com a gente, está no WhatsApp, está no Facebook, mais quem é aqui, a Maria Clarice que está sempre com a gente também lá de Petrópolis, o Marcos da Piedade que nós já falamos, o Pedro Luiz do Valqueire está mandando um beijo para todos da mesa. Eduardo, não fique com ciúmes da Miranda, agora estão mandando um beijo para todos. Ah, está vendo? Muito bom, hein? está ajudando o meu lado sombra a ver a luz, né? Andréa Veiga da Vila da Penha. Acredito que quando Deus disse, né? Quando Jesus disse que somos deuses é porque somos criados a imagem e semelhança dele. Temos o poder de criação, renovação, enfim, somos capazes de nos tornarmos tão grandes quanto ele é. Jesus nos estimula a isso, né? Quando ele diz que podemos fazer tudo o que ele faz e até mais. Ele disse mesmo, João Logueira, onde é que está isso? Ele disse, está no Evangelho, daqui a pouco a gente procura referência de gentil. o João vai dar a dica aqui porque Jesus disse. É. Valdir de Nilópolis, a Rosângela Costa, o Dinho de Deodoro, a Deise, que está sempre mandando mensagem também para a gente, a Leontina de Iaúma, muito obrigado também. temos aqui a Débora de Araújo, Rose Gouveia, Manoel Pereira, Cíntia Carucci, Rita Pimenta, a Débora de Araújo, Tânia Studeville, Isabel Mirandela, André Cunha, Jorge Luiz do Carmo, está divulgando aqui. Temos a presença ilustre também de Marta Batista e o Jorge Luiz aproveita para divulgar o programa da Marta, que vai começar às 15 horas e hoje vai falar sobre Jesus e o reino animal. e antes que o Claudinho dê um treco ali, vamos ao intervalo, mas já já voltamos com o programa Debate na Rio. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. A Playcolor especialista em manutenção venda e instalação de eletrônicos mudou de endereço. A loja funciona agora na rua São Luís Gonzaga 436 Sobrado em São Cristóvão e atenção a Playcolor continua aberta de segunda a sábado. Você já sabe está precisando de manutenção na sua televisão na sua antena deseja comprar microfones novos fios e conversores venha para Playcolor informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 25898333 Em poucos segundos a vida pode se revelar para você Ligue 2533 5015 Se você tem problemas com drogas procure Narcóticos Anônimos Nós podemos ajudar Narcóticos Anônimos www.na.org.br Os acontecimentos da vida humana esclarecidos através dos princípios espíritas você encontra no programa Analisando os Fatos Com a minha apresentação Eduardo Araújo sempre com um convidado especial Entenda o que acontece através do Espiritismo Toda terça-feira ao meio-dia Analisando os Fatos Aqui na Rádio Rio de Janeiro A Emissora da Fraternidade Condenar alguém ao fim da vida é uma violência tão grande quanto o mal que possa ter cometido Quem não respeita a lei e não sabe viver em sociedade deve ser reeducado e não condenado à morte pois todos merecem uma nova chance Campanha pela vida contra a pena de morte Compromisso da Rádio Rio de Janeiro A Emissora da Fraternidade com você CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 A Emissora da Fraternidade 13 horas e 29 minutos Estamos de volta apresados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro sejam todos muito bem-vindos quem está chegando agora estou aqui na companhia de Carlos Alberto Ferreira Maria de Fátima Miranda e João Nogueira Estamos falando sobre vós sois deuses Jesus citando os salmos junto aos fariseus relata vós sois deuses somos filhos de Deus trazemos a centelha divina dentro de nós tem muita gente participando conversávamos aqui no intervalo a dificuldade de muitos ouvintes de muitos de nós percebermos essa essa grandeza essa potencialidade divina que carregamos mas é verdade todos nós e aí nós lembramos de Maria Madalena por exemplo que era uma mulher que foi tida por muitos como até pelos próprios apóstolos ela foi deixada de lado sofreu com preconceito e ela encontra é a primeira a revelar a melhor notícia que a humanidade já recebeu foi dada por Madalena Jesus estava vivo Madalena tem uma caminhada incrível que nós poderíamos colocar literalmente da sombra para a luz assim como Saulo de Tarso que veio a se tornar Paulo de Tarso Santo Agostinho Francisco de Assis pessoas que vivenciaram nenhuma só vida esse caminho da sombra para a luz claro que eu não digo uma só vida nesse contexto daquela vida como Francisco como Madalena mas são espíritos que já vinham de uma trajetória de várias encarnações na busca da conquista de deixar que essa luz que esse potencial divino brilhasse e no momento certo eles souberam dar o testemunho então vamos acreditar vocês que estão aí meio desacreditados que estão achando que eu não sirvo para nada não todos nós trazemos esse potencial tem uma figura mais próxima a nós que é Gandhi quem vai estudar a biografia do Mahatma Gandhi ele se coloca como sexólatra e um homem extremamente violento dá para acreditar tem situações da família dele ele lutando com a esposa porque ele estava assistindo um páreo na casa dele e a esposa não aceitava lá na África e ele se coloca de uma forma muito rude então nós vamos observar que mais tarde Einstein falaria que quando fôssemos nos referir a Mahatma Gandhi muitos duvidariam que o homem igual aquele teria passado pela terra é aquele que era hindu nasceu viveu desencarnou hindu e foi um autêntico cristão mais tarde o Chico Xavier vai dar notícias pediram notícias sobre Hitler e o Chico diz que segundo informações Mahatma Gandhi ao desencarnar pediu permissão a Jesus para assistir Hitler então é para que nós possamos ver que essa coisa que ainda nos coloca para baixo é algo proveniente do predomínio da matéria sobre o espírito nós não nos percebemos espíritos nos percebemos corpos e corpos que se arrastam pela terra quando nós vamos estudar na escala espírita as características dos bons espíritos Kardec diz compreendem Deus e o infinito a matéria não predomina sobre o espírito então já fica mais fácil você vai observar o comportamento de uma madre Teresa é alguém que já está mais próximo ao Cristo do que nós mas chegaremos lá Saulo de Tarso que ele perseguiu os cristãos chegou a matar cristãos o Estevão o Gesiel e aí o que aconteceu depois que ele viu Jesus viu entre aspas ele caiu do cavalo as portas da cidade de Damasco simplesmente ele mudou totalmente e por isso que Jesus disse para os fariseus para aqueles que encaravam a religião somente num aspecto de fachada de social ele disse assim publicanos e meretrizes vos precederão no reino dos céus e é a mais pura verdade verdade então gente no início do programa nós lemos uma página do livro Fonte Viva é o item 105 Sois a Luz onde Emmanuel vai fazer a citação Vós sois a luz do mundo que está em Mateus capítulo 5 versículo 14 que foi essa frase de Jesus e vale a pena nós lermos novamente a advertência de Emmanuel nos chamando a atenção para a nossa responsabilidade ele diz o seguinte quando Cristo designou os seus discípulos que todos nós queremos ser como sendo a luz do mundo assinalou-lhes a tremenda responsabilidade na terra nós que somos espíritas que somos cristãos os nossos irmãos evangélicos que nos acompanham também os nossos irmãos cristãos católicos protestantes em geral e nossos irmãos esotéricos aqueles que professam doutrinas espiritualistas todos procuramos servir a Deus todos nós trazemos grande responsabilidade na terra porque temos o dever de fazer o bem de deixar que essa luz brilhe para que essa luz vença as sombras e mais a frente o Emmanuel diz cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do evangelho então nós somos uma lâmpada que deveria dar luz que deveria brilhar ainda que minimamente porque cada lâmpada vai brilhar de acordo com a sua potencialidade mas pelo menos que a gente fosse uma lâmpada que desse um pouquinho de luz numa sala extremamente escura um palito de fósforo vai fazer a diferença então que nós sejamos esse palito de fósforo mas que a gente deixe essa luz brilhar e o Emmanuel continua busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos o meu melhor não é igual do Carlos Alberto não é igual da Miranda e não é igual do João é o meu melhor cada um vai dar aquilo que tem aquilo que pode mas que a gente dê alguma coisa e o Emmanuel finaliza dizendo sigamos Jesus auxiliando indistintamente auxiliar a todos não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito o nosso foco deve ser o trabalho no bem você que está dentro de uma casa espírita não olhe para o lado olhe para a dor para o sofrimento é ali que a gente tem que estar qualquer discussão qualquer conflito sem proveito nos distanciemos termina Emmanuel vós sois a luz do mundo exortou-nos o Mestre e a luz não argumenta a luz não argumenta ela esclarece e socorre ajuda e ilumina brilhante né é uma reflexão brilhante de Emmanuel que está no livro Fonte Viva Carlos Alberto a gente colocou também outra pergunta aqui na nossa divulgação que era sobre se um espírito perverso um dia será um espírito puro com certeza nós até fazemos um comentário sobre aquela questão das ovelhas desgarradas e até eu tenho nesse comentário da questão das ovelhas como de uma profundidade a toda prova então ali Jesus ele já coloca para todos nós que o nosso destino é a pureza é a perfeição e todos nós agora é claro que nesse caminho alguns caminharão mais rápido outros mais devagar né ou tentarão até estacionar mas existe uma lei chamada de progresso uma lei de progresso que ela não nos faz parar ela é uma lei dinâmica então nós vamos progredir então nós vamos fazer brilhar essa luz porque não será desgarrada nenhuma ovelha é aquela aquela história que se tiver cem ovelhas uma se desgarrou fica as noventa e nove aqui e vou atrás daquela que se desgarrou isso é lei isso está na nossa lei de progresso então todos nós um dia vamos começar a fazer essa nossa luzinha brilhar como se fosse um palitinho de fósforo e essa luz vai aumentando e que a gente já ilumine pelo menos aqueles que já estão assim ao nosso lado comecemos pelo nosso próximo e como Mário Tereza bem lembrado ali para a nossa querida Miranda Mário Tereza disse o nosso próximo ele está tão próximo que ele chega até morar na mesma casa que a gente é verdade esse ensinamento da doutrina espírita é um dos mais consoladores que nós podemos ter qualquer espírito por pior que ele seja um dia ele será um espírito puro eu lembro do livro Libertação do médium Francisco Canto Xavier pelo espírito André Luiz quando é falado sobre Gregório líder de uma região de trevas ele que já esteve envolvido com a igreja do Cristo ele lidera essa legião trevosa combatendo a mensagem de Jesus mas a sua mãe Matilde nunca desistiu de recuperar o seu filho e Matilde quando sente que Gregório começa a ceder ela pede ajuda do mensageiro Gúbio e ela diz para ele o seguinte Gúbio meu filho para o mundo ele é um monstro para mim é a joia rara do meu coração e é belíssimo ao final do livro não quero dar spoiler aqui mas vamos lá quem não leu a redenção de Gregório nos braços da sua mãe então por pior que seja o espírito e existem espíritos que estarão em uma situação muito pior do que o próprio Gregório um dia todos deixarão brilhar essa luz não é Miranda? Deus não seria misericordioso se não fosse assim essa característica ímpar da justiça divina é a misericórdia não é? é chance igual para todos o André Cunha está falando aqui o Eduardo falou de todo mundo mas não falou dos umbandistas os umbandistas também com certeza eu falei das doutrinas espiritualistas os nossos irmãos umbandistas que ouvem muito a Rádio Rio de Janeiro os nossos irmãos do Candomblé enfim a Rádio Rio de Janeiro congrega a todos porque Jesus congregava sempre a todos e aqueles companheiros espíritos que contribuem com Jesus através da Umbanda alguns deles estão no nosso condicionamento num patamar muito rasteiro mas intimamente são espíritos que já estão fazendo a sua jornada e ainda assim se colocam de uma forma mais rudimentar para atender outros irmãos com certeza e aí João é uma questão puramente de visão né Jesus ele não não enxerga o aquele irmão que está numa numa condição assim de assassino como algo perdido uma ovelha perdida como lembrou o Carlos Alberto ele enxerga ele enxerga com potencial por isso que ele diz vós sois deuses são todos filhos do altíssimo repetindo o salmo 82 então quando a gente percebe que a gente está nessa coisa nessa caminhada nossa batendo cabeça né tentativa e erro tentativa e erro um dia a tentativa gera o acerto não podemos desistir não pode não tem como é a velha história de Jesus andando por sobre o mar de repente depois que os os discípulos se apavoraram né é um fantasma e tal e de repente Jesus calma sou eu e vem andando no sentido do barco e Pedro então se arvora né aquele aquele espírito que se arvora sempre aí ele fala assim Senhor se tu disseres que para eu ir ter contigo eu irei Jesus diz então vem Pedro e ele começa a caminhar e anda sobre o mar só que ele duvida e afunda e diz Senhor pereço vou morrer e aí Jesus vem pega a mão dele e fala por que duvidaste ó homem de pequena fé eu me identifico tanto com Pedro ali que eu ia fazer a mesma coisa ou até pior verdade ó até aqui a participação da Maíra Monteiro ela diz quando eu estava com alguma dificuldade envolvendo alguém e conversava com o Gerson Simões Monteiro seu esposo e pedia a ele a sua opinião ele me devolvia a questão perguntando o que faria Jesus no seu lugar é uma bela reflexão e por falar em Gerson Simões Monteiro e Maíra Monteiro vamos aproveitar aqui e divulgar o grupo Amigos de Gerson Simões Monteiro olha aí um evento super legal promove um grande evento com caráter de urgência em benefício do lar a Nália Franco no Rocha no Rio de Janeiro que passa por sérias dificuldades financeiras para atender as suas crianças em suas necessidades esse momento esse evento ocorrerá agora no dia 9 de dezembro está pertinho das 14 horas às 18h30 no Grupo Espírita Regeneração na Tijuca na rua São Francisco Chave E609 em frente ao ERJ onde nós fizemos lá o evento da Música Espírita está no ar que foi um sucesso a programação desse evento está maravilhosa nós vamos ter arte espírita com teatro o Kaique estará lá também o nosso Kaique Assunção o quadro de peças teatral o Céu e Inferno a equipe do Kaique estará lá também terá o seminário a valorização da vida e o perdão com o Jano Alves de Souza também terá o lançamento do livro o perdão o segredo da felicidade com a nossa querida Nádia do Culto Vale então imperdível será agora no dia 9 lá no no Regeneração todos são convidados vamos colaborar o Lara Anália Franco precisa dessa ajuda dia 9 de dezembro das 14 horas às 18h30 então todos nós que somos aí desse grupo né amigos do Gerson Simões Monteiro estaremos juntos lá o Gerson com certeza estará lá quem quiser reencontrar o Gerson vai ter que ter evidência com certeza presente ele estará nós garantimos tá bom vamos aí trazendo mandando os abraços que vocês que estão participando muita participação Miranda está vendo aqui fez alguma participação aí Miranda para destacar a Cristiane Teixeira Nascimento ela coloca emana no caminho emana no livro O Consolador diz em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador com a como qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação e aí nosso querido João alguma participação tem sim o Luiz Felipe Coelho aqui ele está lá no táxi ele disse assim é muito difícil o relacionamento em família são espíritos com muitas diferenças óbvio é necessário que seja assim porque Deus junta seus seus filhos que são mais rebeldes digamos assim uns com os outros para poderem se harmonizar porque o final de tudo é o amor não existe nada fora desse amor João o evangelista já disse na sua epístola Deus é amor não existe uma folha igual a outra em um árvore no entanto juntas compõem um galho e árvore é isso aí Carlos Alberto Ferreira aí fica uma pergunta aqui também é possível para nós compreender a grandeza espiritual de um espírito puro como Jesus eu sempre costumo falar nos nossos trabalhos que nós vamos fazer a nossa prece aí eu falo assim eleve o seu pensamento a Jesus eu digo eu gosto de elevar o pensamento a Jesus porque eu acho mais fácil do que elevar a Deus então Jesus pelo menos você pode né você imagina imaginar é o nosso gay modelo as pessoas as vezes falam assim Carlos ah mas Jesus é Jesus ué Jesus é um espírito puro gente teve que encarnar num corpo físico dá pra gente ter alguma ideia do que é um espírito puro ter que vir a um corpo físico aqui da terra há dois mil anos atrás e a gente dizer que ah não Jesus é Jesus como algo que fosse completamente distante não ele veio justamente para nos dar o exemplo para nos mostrar o caminho eu estarei convosco todos os dias até o fim dos ciclos e você tinha perguntado aquele trecho ah sim onde está né vós podeis fazer tudo que eu faço e até mais onde está isso exatamente é o evangelho de Jesus segundo João capítulo 14 versículo 12 que ele diz assim na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para meu pai é ele dizendo fará maiores do que estas porque ele indo para o pai ou seja ele não tinha necessidade de fazer essas obras nós temos porque é para a nossa própria evolução através do trabalho incessante no bem nós vamos realmente evoluindo e evoluindo muito mais rapidamente vamos novamente isso é bom frisar né vamos deixando os nossos sofrimentos e dores de lado vão diminuindo e a gente vai olhando para o sofrimento e as dores dos outros e isso é muito bom por isso Jesus era grande não é Carlos Alberto porque ele sendo um espírito puro ele se faz junto de nós pequeno e diz que nós podemos fazer o que ele fazia e até mais é interessante que você você falou sobre essa questão da encarnação de Jesus aqui na terra e até a gente costuma em nossas histórias eu falo assim você já imaginou botar um elefante numa caixa de fósforo é você pegar Jesus a grandeza desse espírito e coloca ele encarnado na terra é verdade não tem como a gente imaginar o que seja tamanha renúncia tamanha renúncia e o que ele não deve ter passado estagiando em sei lá em planetas mais densos para poder né chegar até nós e aquele que veio né nos ensinar o caminho nos mostrar o caminho quando ele podia ter mandado tantos espíritos fazer isso e até hoje muitos vêm mostrar esse caminho mas ele veio vamos dizer até assim pessoalmente então deixou pra nós a certeza de que todos nós vamos conseguir chegar a fazer a nossa luz brilhar como brilha a luz dele ele nos deu essa certeza mas ele mostrou o caminho que é o caminho do amor né que o amor cobrirá a multidão de pecados essa colocação do Carlos é interessante porque Jesus enviou mensageiros para preparar um caminho mas chegou uma hora que ele precisou vestir um corpo de carne para que não ficássemos no campo das ideias né então ele vestiu um corpo de carne e é nisso que houve-se a confusão de que nós somos criados a imagem e semelhança de Deus porque tomamos Jesus como Deus criador e ele teve uma forma humana na terra mas é nisso também que ele teve a preocupação de dizer que Deus é espírito e o espírito transcende a matéria não tem forma humana e é por isso que depois do seu desencarne ele simplesmente acaba com o seu corpo físico para não deixar nenhum rastro para que a gente pudesse adorar o físico e não a ele como espírito realmente é verdade desagregou desagregou Jean Queiroz está aqui mandando uma mensagem para a gente eu, Rafaela e Maria Isabel aqui de São Gonçalo temos uma grande audiência lá em São Gonçalo estamos sempre ouvindo e nos beneficiando com as energias que emanam do carinho e a atenção de todos vocês tem que com a doutrina a Rádio Rio de Janeiro e vocês são bênçãos em nossas vidas poxa que bom muito obrigado o André Cunha está aqui participando também ativamente a Maria Cristina a Tininha Rosa o Moisés Gabriel o Mauro Henrique da Costa a Marlene Risso também está aqui a Ana Paula Calassara Marcos Benhur Marcos Benhur um grande abraço também a Luísa Marques Medeiros a Maíra Monteiro continua aqui com a gente também e estamos chegando aí no final considerações para a gente encerrar aí Carlos Alberto Ferreira tentando fazer um resumo do livro Religião dos Espíritos não me lembro qual capítulo mas é bom que a gente leia o livro todo que vocês vão encontrar lá com certeza clamou o Espírito Emmanuel Jesus o nosso divino mestre o herói do túmulo vazio nasceu em noite escura viveu entre os infortunios da terra e expirou na cruz em tarde pardacenta sobre o monte empedrado mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim no livro Religião dos Espíritos Maria de Fátima Miranda ontem fomos anticristos hoje estamos na condição de cristãos e espíritas então nos lembramos de Jesus quando nos disse que não nos deixaria órfãos e em um momento de oração ele diz assim pai não peço que os tire do mundo mas que os liberte do mal esse mal aí é a nossa ignorância que não nos permite perceber quem somos em essência João Nogueira é isso aí eu gostaria já que o Carlos Alberto leu ali um resumo eu vou ler também temos ainda aí três minutos valiosos aproveite-o é muito menorzinho é do Mário Sérgio Cortella esse grande filósofo faça o teu melhor na condição que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda ou seja quando a gente olha para dentro para nós falamos assim ah eu sou tão pequenininho quem sou eu para fazer isso aquilo etc e tal é o que ele está falando aqui vamos fazer da condição que nós temos o melhor quando nós tivermos melhores condições pela evolução nós melhorarmos nós vamos fazer melhor ainda quem Jesus diz aquele que criou o pequeno também criou o grande então a gente tem condições de ser grande sim mas ser grande não com orgulho não maior do que o outro mas melhor do que fomos outros que nós mesmos exatamente aquele que não for fiel no pouco não será no muito exatamente vamos lá continua o pessoal mandando mensagem aqui vamos aproveitar Dalva Campos de Padre Miguel ela diz queridos debatedores quando Jesus diz para brilhar a nossa luz também tem a ver que quando ele nos convida a segui-lo carregando a própria cruz observação a proposta de Jesus não é mole não beijos vegetarianos e aí como é que é isso Miranda olha carregar a própria cruz reconhecer as limitações e procurar vencê-las Jerônimo da Praça Seca gostaria de mandar um abraço a todos agradeço pelos ensinamentos e um beijo no coração da Miranda quer dizer só o coração da Miranda mais um aqui compartilha com todos Miranda está dividindo está vendo aí Jerônimo Andréia Veiga da Vila da Penha também um grande abraço mas quem aqui é a Leontina de Inhauma a Deise a Deise colocou assim ouça a rádio diariamente essa doutrina é muito consoladora beijos a todos vós sois Deus acredito que sim nessa afirmação basta se modificar fazendo nossa reforma íntima esse é o caminho apesar de ser uma tarefa difícil estamos tentando nos modificar abraços a todos então nós que mandamos muitos abraços a todos vocês que estão aqui o pessoal que está entrando João Nogueira mandou mensagem aqui também agora a Suzana Jardim também está aqui com a gente o André André Cunho um grande abraço André a Cirlei Santos Luísa Marques muita paz a todos lembremos eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não por mim Jesus não estava sendo orgulhoso quando falou isso não ele não estava querendo dizer só quem é seguidor de Jesus alcançará esse reino dos céus ele quis dizer que aquele que o segue nos seus ensinamentos amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas e para isso não há religião esses estariam seguindo esta verdade por isso ele é o caminho a verdade e a vida quem segue os ensinamentos de amor seja de Buda seja de Jeová de Alá de onde vier esse terá o verdadeiro reino dos céus que está dentro de cada um de nós fique agora com o programa Falando de Arte com nosso querido irmão Marcelo Gonzalez muita paz a todos quinta-feira tem mais debate na Rio com André Afonso Monteiro até lá debate na Rio rádio